Nós estamos aqui no núcleo do Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia, vamos conversar agora com o Sargento John. Ele vai passar para a gente o trabalho que o Corpo de Bombeiros está realizando aqui em Alto Araguaia, nesse período em que vive o país aí, Sargento. É assim, a gente está passando aqui as ocorrências dessa semana, a cidade está muito tranquila, também as BRs aqui, as rodovias que coordenam a cidade também têm um fluxo menor, então a quantidade de ocorrências tem diminuído aqui em Alto Araguaia. Nessa semana houve o registro de alguma relevante? Não, são ocorrências mais básicas, de atendimento a algum caso clínico, alguma queda de pessoa, mas ocorrências que a gente sempre tinha de acidentes na BR e outros mais graves, a gente não está tendo, nem acidente aqui na cidade. O que tem às vezes é a captura de algum animal, então são essas ocorrências que vêm acontecendo nesse tempo que a gente está com um fluxo de pessoas menor na rua e nas estradas. Nesse período aí, quais são as dicas que o Corpo de Bombeiros deixa então para a comunidade? É, nós nesse período a gente está com um decreto em vigor ainda do Governo do Estado, que tem aquela, para a questão da contenção de pessoas, para que não haja proliferação do vírus, do coronavírus, então é seguir ainda as determinações do governo. Temos também as diretrizes municipais, está sendo feita as fiscalizações por parte da Prefeitura e a indicação é essa que seja cumprido as determinações municipais quanto estaduais. Os trabalhos com os jovens do Bombeiro do Futuro também estão aí suspensos por um tempo indeterminado ou já é uma data prevista para o retorno? Ele foi suspenso em decorrente do decreto do Governador, então não tem data, o decreto não tem data de fim, então a gente aguarda a volta dos trabalhos para a gente poder voltar com as atividades do Projeto Social Bombeiro do Futuro. Possivelmente então o encerramento dessa turma deverá também ser alterado? É, a gente vai fazer um cálculo de carga horária, vai depender desse retorno aí. Provavelmente se retornar logo, a gente ainda consegue finalizar ele em julho, mas se perdurar muito tempo, a gente pode ser reavaliado a situação. Sargento, o caso da comunidade necessite dos trabalhos do Corpo de Bombeiro? O Corpo de Bombeiro de Altaraguá está sempre pronto para atender, seja todo tipo de caso, seja o que está em ênfase agora da questão do coronavírus. A população aí precisando de urgência, emergência, atividades nossas de bombeiro, pode acionar aí pelo 193, que cai no Ciospe de Rondonópolis, ou também o celular funcional do quartel, que é o 9994-8241.